A sua gasolina vai me acelerar É que eu adoro essa adrenalina Bota a gasolina pra... Você pode apostar que eu vou dedurar você Ainda é de vergonha E quando eu conseguir você vai estar Prito, preto Eu não quero te fazer sofrer Mas eu tô avisando o que eu sei De muitos podres E quando eu provar Tá frito, preto Minha mãe vai ter que acreditar Finalmente admiti que eu estava certa E você vai estar entre tudo Ei, aguenta firme Não desiste O teu futuro vai brilhar Aguenta firme Que esse filme no final vai compensar A vida é mesmo assim Mas pode confiar em mim Você vai adorar se conhecer Quando estou latindo Quando estou latindo pra lua Sinto o vento a me dizer Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Vou voltar Opa, eu estraguei tudo Eu me senti como uma boba Em rede internacional, Bridget, entendeu? Na frente de todos os meus amigos Mas eu lamento Lamento muito Jeff, você é o meu amor Você é tão lindo que me faz babar E se uma chance com você rolar Parei minha dança da alegria Enfrento as curvas Sem medo de sentir solidão Penso em você Sei que não vai me abandonar Pra sempre unida Na vida Contigo quero estar Não importa o lugar Me entende Me entende Me entende Me entende E nada de mal pode me afetar E nunca mais volta Não tem mais volta Isso não volta atrás Unida Minha cama se faria Livros novos todo dia E assim eu diria Abracadabra Bichinhos vão falar E até tomar um chá Sapatos vou criar Então Ouvidas por essa união E a força vem Pra lutar ao lado do bem Amigas Unidas E nunca divididas Uma por toda Todas por um Não even care Você Me Face to face But we don't see our eyes Somos terra e ar So far and break Nada vai nos mudar E if you know They're the same But I can't think I'll take you for anything Diferenças demais Deixem tudo pra trás Let's go and start For the harmony To every song I sing And I wouldn't change a thing